Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis Aqui, gente, eu tô cozinhando Uhum, tô brilhando, olha Ó, tô fritando aqui, ó, a calabresa E o macarrão Fica delícia Ó, porque a Pamela abandonou nóis na cozinha Gente, a Pamela tá muito brava Ela foi dormindo, ela tá lá em cima A gente sabe o que aconteceu A Pamela acordou brava Ela tá irritada hoje Vou até comprar um docinho Pra alegrar a vida Chegou aí, Mari Gente A Japinha chegou com um menino E eu chovei Que eu tinha chamado ele ano passado, ele não veio Mas ele veio agora A Mari gostou, hein Gente, verdade O bichinho tem beleza Vamos ver o que ele acha em você Não, prazer não 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 Gente, olha a minha boca Eu não queria esculachar vocês não Não é nada de... É ele do tinge É, né, quase 10 Sabe, rapaziada, tá ligado, tio? Como que é seu nome, Gustavo? Meu nome, Gustavo Balac O que mais conhecido Como o mais lindo de São Paulo É joelho, né? É joelho, você é louco Eu? Eu tenho 16 16, a Mari já tá interessada, hein Tá mesmo, ela falou assim Que você esculachou todos os moleques Você é o mais lindo Você é louco, tio Humilhou todos agora Uma picadilha dele Você é louco, como você, Gustavo Você é muito lindo É sério, gente Você é bonitão Não, vem aqui e vai ser minha amiga Vamos lá Ai, caralho Já começou? Já começou? Já começou, já Já começou Não, eu quero um rango 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 Me arrumadinho Ai, Mari Não, não foi assim Eu quero um rango Eu quero um rango Eu quero um rango Eu quero um rango Os meninos Porque, tipo, de todos os meninos do barraque Ele chegou pra humilhar Que é ruim É louco É louco É louco Só pra papai Eu sei que ele tá louco Na comida É louco Na comida Eu tô olhando Vai dar uma vez Olha pra sua mina Tá cheio de empolho Agora ele olha pra comida É, não acha? Eu sei de fome Calma, tá nervosa? Calma 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 Ai, ele é louco Esse menino é demais, gente Ele é muito engraçado Eu tava falando pra ela Que eu sou meio imperativo Eu não consigo ficar parado Ele não consegue ficar parado Não consigo ficar parado Por exemplo É bom que o barulho Não vai te ver parado Sim Eu não consigo ficar parado Ela ficou nervosa Ela ficou nervosa Vai ficar nervosa Ela tá Ela tá nervosa Vai, o que que tá acontecendo? Tem até oito horas Você vai dar uma super hormiga agora, hein? Calma Respira Meu Deus do céu Ela já mandou áudio aqui pra Télis Télis Amiga do céu Mentira Você tem que ver Mentira Acredita Como que tá o bom de as maravilhas? Todo mundo Nossa, que gato E por que tá de vermelho? É natal, é hoje? Porque é nosso ponte Só falta Télis agora É? E a fã A gente todo dia combina a roupa Amanhã a gente vai usar o que? Amanhã a gente vai usar o que? A manhã é branco Como a manhã é branco? Tá escondendo a boca Eu vou ter que ficar assim, gente A câmera vira lá Caraca, é bonita Vamos lá 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 Ai, gente Olha que cara lindo O menino É o Michel? Não Oxi Tá bom Caralho Desliga 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 E aí, Michel? Não, é o Michel É o Michel É porque é dois É o Breno O que a gente falou Eu não achava que era tu Pessoalmente Sério Eita Cadê? Deixa eu ver Eu achava Pega toda Pega as três Pega todo mundo Pega o escorredor aí Ô, ô, ô Pegar o que? O que é isso? O que você achou dele? Eu fodei o negócio da canção Desculpa O que você achou dele? Não, é A gente já se conheceu Já, já Já se conheceu Já se conheceu De onde? Que eu não sabia No metrô Hoje Ah, hoje, amiga Mas você se conheceu muito bem Mas o que você achou dele Pessoalmente Eu falei pra ela assim Ó Tá ligado, parceiro Me leva lá Senão eu vou me perder Tio Eu ia me perder Aí ela pegou ele Aí ela trocou um papo Parece a... Como que é? Como que é o nome dela? Daí a Yuli Marbela serve Ela falou que me exigiu a maior cota Já falei Mentira Verdade É mentira Até que eu comecei a falar Algum negócio que ele já postou no Instagram Aí ele já postou Eu chamei ele ano passado, né? Ele postou Mas não veio Que? Mentira Foi eu que chamei É? É mesmo É mesmo Pode falar Nem veio Você já participou de outra? De outro reality? Reality? É Reality? Reality? É Reality? 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 É uma vida real Reality? Que é barraco 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 É ligado Eu quero bater Eu quero tudo Mãe, ele é igual o Cris Vai, o Lola O que é? É legalzinho o Cris Vou colocar o bolé pro lado Mas já manda aí Vai Sai da novo Onde tem Sazon aqui? Mandraque Você viu que o pai Onde estava com a Capu Onde tem Sazon É, tá aparecendo chás, né, mulher Meu Deus Nossa, eu vou mandar mensagem Pra ele tá louco Boa, rapaz Cheguei agora aqui Eu vou fazer a publicidade Eu vou gostar dele Vê que ele vai casar na casa Ô, já venha Vem aqui Tá vendo? Tá nervosa também Essa daqui Nossa, meu pé Nossa, sério Você achou dele assim? Você ficaria Você viu o menino que chegou? Eu vi Ele falou comigo Meu parceiro Parceiro Vocês vão editar o vídeo? Daqui a pouco nós vamos fazer umas músicas Fala aí Vamos fazer umas músicas Você é MC também? MC não, mas eu dou uma brincadinha Tem umas letras Então canta aí já Vai, qualquer coisa eu viro MC Vai, canta Tem um botinho pra vir Tem um botinho pra vir Pra produzir a música das meninas Demorou, mas vai subir lá Vai, vai, vai Carabia é a nova sensação Vem a sua letra, vai Vai, vai MC Gustavo Vai MC Gustavo 2.0 Se liga aí tio Você sabe nem rimar? Tenho vários Aí, tá vendo? Os moleque ficam falando Essas meninas não sabem nem rimar Nossa música vai estourar mais com a dele Então vai Então canta aí Preste muita atenção Vou mandando papo reto pra você Meu irmão Vai, rima pra ele Ele respondeu a sua rima Não Tá tímida? Não Nossa, grudou Até... Responde aqui Até... Eu tô embora Eu tô embora Eu tô embora Pra praia Pra praia? Você esquiva aí Não, eu, você Eu vou pro balu Não sei Gente Você ficaria com ele? Gente Você já achou pra eu perguntar aqui um negócio com a Mari? O que? Ô, pare de mudar de assunto, viu? Ô, Mari A Jofinha tá nervosa Que eu só perguntei um negócio pra ela Eu quero responder Ela não quer me responder Que isso? Ô, tô nervosa Gente, vocês estão bem? Não seria bom? Então, praia A camisa vai pra praia E, gente O que é isso? O orçado do meu irmão Amiga, e domingo Eu tenho que ver o salão de festa Esquece Que a... Pode ser isso Eu batizei sem estar lá Vamos, vamos, vamos Gente, louca, louca Tem bebê agora na casa Tem bebê na casa Eu batizei sem estar cá hoje Uuuu, Alex Não, parece de parede Pode Mari, sabe o que eu mandei pra ela? Você ficaria com ele? Olha aí Ficou nervosa Foi eu? Eu não vou tomar mais Eu quero mudar de ação Tem que fazer isso também? Não Essa menina é o que? É artista? Tá da tampa aqui pra mim, ó Ai, ai Vamos ver, né? Como vai ser, gente Vou mostrar tudo pra vocês Essa é a Mari Não Não é essa 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 não Não Lá no fundo Gente, deixa o like Se inscreva no canal Coloca aqui nos comentários Pra você deixar de dar Japinha nervosinha Não, mas gente Eu tô sem falar Ele é muito Ele é muito Não sei Vamos ver qual é a primeira, né? Tem meu querido todo Eu tenho uma fila Queria também ter Barone, love, fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no de assalto Chume nós, louco